Toda vez que eu trago uma Launchpad da Binance aqui, alguém fala que não deu tempo de participar. Então, dessa vez, se você está inscrito no canal, você vai pegar antes de começar. Esse vídeo aqui está sendo postado e vai dar tempo de você pegar todos os dias da Launchpad, ou seja, máxima eficiência do seu capital alocado. Espero que você ganhe muito dinheiro para isso. Eu estou aqui, então se inscreva no canal e ative o sino. Hoje a gente vai falar sobre o Renzo Protocol, um dos melhores, se não o melhor protocolo de Launchpad da Binance desse ano que eu analisei aqui nesse canal, pelo que ele entrega, pela ideia, pela simplicidade, pela ideia de negócio. Achei fantástico. Já vamos para a tela aqui para a gente nem se esticar muito. O que é o Renzo Protocol? Renzo Protocol é uma narrativa de re-stake. Michel, o que é re-stake? É você colocar novamente em stake. E aí vale a pena você voltar para a tela aqui para entender o seguinte. Quando você coloca o Ethereum em stake, você está ajudando a rede. Com o que? Com segurança, você está maximizando a eficiência do seu capital e você também está ajudando a descentralizar a rede. Tem outros benefícios, mas eu cito esses como os principais. O que acontece? Quando você pega o colateral que você recebeu daquele stake e faz o re-stake, ou seja, faz o stake de novo, você aumenta ainda mais a segurança, ainda mais a descentralização e ainda mais a eficiência de capital. Michel, eu não entendi nada, um monte de palavra esquisita. Beleza, então eu vou te explicar de uma forma muito simples. Você comprou o Ethereum. Você comprou um Ethereum. Você pode colocar ele num protocolo, você entra lá num portal, se conecta a carteira, coloca seu Ethereum lá e ele fica rendendo um dinheiro para você. Quem está te pagando esse dinheiro são as taxas da própria rede por você promover essas três coisas. Decentralização, segurança e com isso você aumenta a eficiência do seu capital porque, obviamente, aquele Ethereum está ganhando mais Ethereum. Acontece que, como prova de que você colocou aquele Ethereum lá, os protocolos te dão um Ethereum embrulhado, que pode ser um ST Ethereum, um B Ethereum ou alguma coisa ETH geralmente. É um outro criptoativo que vem para a sua carteira. Acontece que esse outro criptoativo, até então, servia simplesmente como um vale Ethereum, como uma prova de que você tinha colocado dinheiro lá dentro. E agora não. O que eles fizeram? Pega esse ativo que você colocou lá, esse vale Ethereum, e você coloca novamente em stake em outro protocolo. Dessa forma, você aumenta a eficiência de capital porque você ganha de dois lados. Você aumenta a descentralização porque você está propondo descentralização de dois lados. E você aumenta a segurança porque você está colocando mais cripto para validar transações de dois lados. Então, basicamente, é isso o re-stake. E esse projeto, esse projeto aqui, o Renzo Protocol, está passando por uma Launchpad nesse momento na Binance. Toda essa documentação aqui, não sei se eu falei no início do vídeo, está aqui no Notion que a gente sempre faz de análise de cada projeto. Isso aqui eu disponibilizo gratuitamente no Discord, o link está aqui embaixo. Antes de avançar em mais análise do projeto, presta atenção. 30 do 4, às 9 horas da manhã de Brasília, será o lançamento desse token. Michel, mas e quando é que eu posso colocar ele em stake? A gente vê aqui, vamos olhar aqui exatamente dia 24 de abril. Exatamente o dia do meu aniversário, inclusive. Deixe um like aí de parabéns. Aniversário dia 24 de abril. Antes, provavelmente, no dia que você está recebendo esse vídeo aqui, você já pode colocar em stake e pegar todos os 6 dias do dia 24 até o dia 30. Algumas coisas que eu sempre gosto de analisar aqui na hora de você fazer o stake na Binance. A tokenomia. Presta atenção aqui, que é muito importante você entender o que eu vou te falar agora, para você saber quanto você vai ganhar de dinheiro. São 10 bilhões de tokens. Apenas 250 milhões, ou seja, 2,5% do total, vai ser distribuído na Launch Pool. Mais 10,5% estarão disponíveis em circulação no momento do lançamento na Binance, lá no dia 30 de abril, às 9 da manhã. Isso quer dizer que toda Launch Pool impacta apenas 1 quarto dos tokens em circulação no primeiro momento. Muito menos que isso quando eu olho para o total do supply. O que eu quero dizer com isso? Que isso aqui é o motivo de que as Launch Pools na Binance estão fazendo isso aqui. Olha as últimas aqui. AC 3.700, NFP 5.400, AI 3.600, CHI 2.900. A CHI 2.900 lá no dia, porque já subiu muito mais. Enfim, é por isso que o negócio é bem interessante. Você tem a chance de ganhar parte desses 2,5% gratuitamente. Simplesmente, por fazer o stake, ou melhor, travar eles. Travar é um modo de dizer, porque você pode tirar a hora que você quiser, tá? Colocar eles aqui na Binance, na página da Launch Pool. Olha, é muito simples. No momento que eu estou aqui, faltam 5 horas e 16 para começar. Basicamente, você pode fazer de duas maneiras. Você pode fazer o stake de BNB, ou você pode vir aqui e mudar para o FDUSD e fazer o stake do FDUSD. Michel, qual a diferença de um ou de outro? No FDUSD, é um stablecoin, você garante que não vai variar o valor do que você aportar perante o dólar, né? E no BNB pode variar. Ah, Michel, então é melhor colocar no FDUSD? Particularmente, eu não acho. A distribuição é muito maior para quem está em BNB, beleza? Voltando para os dados desse lançamento, muito, muitíssimo interessante, como eu já venho mostrando para vocês. Deixa eu ver o que tem aqui. Vamos para o que eu separei aqui. O site deles eu estava estudando, vou deixar lá naquele link para vocês. Ah, tem uma coisa importante que eu acabei de ver aqui. Vamos direto para essa aba aqui. Olha o tanto de grana. Deixa eu me mudar de lado aqui. Olha o tanto de grana que já tem dentro desse projeto, cara. 3,39 bilhões de dólares travados dentro do projeto. Aí você pensa, ah, é por conta do Launchpad na Binance, do Launchpool na Binance. Não, não é, porque olha aqui, desde lá, início de 2024, que isso vem crescendo. Quando a gente vê a quantidade em Ethereum, a gente vê que nem correção teve. Olha, isso mostra que mais e mais pessoas estão fazendo o seu re-staking lá dentro do protocolo. Outra coisa interessante é que a documentação deles, vou deixar para vocês o link. Esses dados aqui a gente já passou. Já passamos pela página do stake. Vai estar também o link, tanto lá no nosso Discord, naquele documento, como aqui embaixo vai ter esse link. O link para vocês cadastrar na Binance. E aí, para você que fica até o final do vídeo, sempre tem alguns extras aqui para vocês. Dá uma olhadinha no Twitter deles e vem bem aqui nessa postagem, ó. Eles estão com uma parceria que o re-staking vai dar um pouquinho mais ainda. Além disso, é válido a gente ver duas coisas bem interessantes que eu achei aqui sobre eles. Primeiro, os investidores. Olha quem está investindo neles. A Binance Labs, né, que é incubadora, inclusive. A Maven OKX, IOSG, BitScale, Mantle. Um monte de investidor grande aqui envolvido no projeto. Isso sempre me dá uma tranquilidade maior quando eu tenho esses investidores envolvidos. Tem uma notícia aqui, ó, de fevereiro, 27 de fevereiro, agora de 2024, que eu também achei bem interessante. Que, cara, tem baleias depositando uma baleia e em um único dia depositou 5.300 ETH lá dentro do protocolo. Na época, representava 16 milhões de dólares, mas já passou do bilhão, como a gente viu. Pontos fortes e pontos de atenção. Investidores enormes lá, tipo na Binance, sempre pontos fortíssimos aqui. Deixa eu voltar aqui para eu não atrapalhar a tela. Narrativa muito forte. Traz vários benefícios para o ETH. Eu já falei para você, ó, segurança, flexibilidade para o investidor, eficiência de capital, descentralização, entre outros. Pontos de atenção. Citei dois aqui apenas. Reistake pode oferecer uma alavancagem incontrolável no mercado. Isso aqui é uma opinião minha, mas isso aqui é muito mais relacionado ao conceito de Reistake do que esse projeto propriamente dito. A ideia do Reistake pode ser dificilmente entendida pelo varejo que está chegando. Nós do mercado cripto, lembre-se, a gente sempre vai ter um entendimento melhor do que o varejo. Quem é o varejo? Aquelas pessoas que vão começar a comprar topo daqui a pouco, tá? Essas pessoas vão comprar basicamente pela eficiência de capital. Aí vai caber a eles, claro, dar uma impressão legal ali na experiência que inclusive está funcionando, tá? Aqui é porque está traduzida a página, mas deixa eu tirar a tradução. Tem aqui o botão, ó, Reistake. Está tudo funcional. Você conecta a sua carteira aqui, faz o Reistake. Está funcionando, está ganhando pontos inclusive para o airdrop da Engine Layer. Enfim, dá para brincar aqui também, beleza? E minhas perspectivas do mercado. Na minha opinião, eles perceberam o óbvio e vão atuar nisso, que é ótimo. Que óbvio é esse, Michel? O mercado cripto, ele não tem uma experiência de usuário boa. Em resumo de tudo que eu falei aqui até agora, o que o Renzo Protocol faz? Ele entrega uma experiência muito simples para você que quer fazer Reistake. Michel, não sei nem o que é Reistake, beleza? Conecta a tua carteira aqui, coloca teus etéreos, que ele vai fazer o Reistake e você vai ganhar mais do que simplesmente se você estivesse fazendo stake de etéreo. É isso que eles entregam e essa sacada, ela é muito, muito, muito boa por um motivo muito simples. As pessoas, elas não querem dificuldade, elas querem facilidade, elas querem poder, com dois, três cliques, resolver o problema. Com dois, três cliques, está ganhando dinheiro. Com dois, três cliques, está fazendo Reistake mesmo, sem nem saber o que é Reistake. É isso que as pessoas querem, é isso que eles propõem. Então, a ideia de mercado, a solução de produto deles, na minha opinião, é fantástica. Espero que você goste, aproveite um monte de oportunidade nesse vídeo, crie sua conta na Binance. Você está perdendo oportunidade todos os dias. Ah, eu esqueci de te mostrar uma coisa extremamente importante aqui. Por isso que é bom você assistir o vídeo até o final. Aqui na Binance, ele tem uma opção aqui, ó, do Earn, tá? Esse Earn aqui, você não perde nenhum segundo dos stakes. Porque você entra aqui no Earn, você vem aqui, ó, BNB, está vendo? E aí, ele tem uma opção aqui, ó, que você fica ganhando com os seus BNBs para participar das Launch Pools, beleza? Espero que tenha gostado. Deixa o like aí, compartilha o vídeo. Tamo junto, um abraço. E aí, vamos lá.